Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais um Conhecendo o Jogo Hoje estamos no Hardland, está no Early Access, ou seja, acesso antecipado Não está disponível na Steam, só a imprensa que tem acesso a isso Eu estou aqui com a Sofia, fala Sofia Fala galera, beleza? Eu já joguei um pouco com ela, fiquei um pouquinho jogando com a Sofia para conhecer o jogo Eu achei muito legal Vocês podem ver aqui o desenvolvimento do jogo principal Está em 20%, treinamento 60% e tal, tal, tal Eu prefiro ir direto no Hardland mesmo, com 20% de desenvolvimento Só para a gente conhecer mais, né? Então, peraí, vou baixar um pouquinho a música que está meio alta Beleza É um jogo de aventura, ação aventura em mundo aberto Sandbox E a gente é esse homem aí A gente é esse homem aqui? É É, né? O que tu achou do jogo? Legal? A gente sempre nasce aí Sempre nasce aqui, né? Na cidade Com neve Isso Vocês podem ver que o mundo foi desenhado tipo aqueles desenhos animados com massa, né? A massinha, né? Ó, achei muito legal o desenho deles E quando a gente sai E a gente tem que matar os monstros Matar os monstros, né? Vai, bate até o final Para pegar o chapéu? Uhum Cadê o chapéu? Cadê, cadê? Pegamos Agora a gente tem dois chapéus Né? Sim E dois Será que vai cair cenoura se a gente bater de novo? É, caiu cenoura Seguinte É assim que funciona Você vai falar com esses personagens que tem na cidade Vão te dar uma quest Meu pai não sabia Meu pai não tinha visto esse cara Esse boneco, né? É Bebida exótica e três cogumelos Ele tá pedindo Cogumelo é fato Esse aqui? Não Não, esse aqui é Esse aqui Vem Envenenado Esse aqui Ó Os hilarejos aqui A gente pega Wizard Heart Coração de De um Wizard Wizard é mágico É Esse aqui O que? As coisas As coisas Com E Bom, vamos visitar um pouquinho o mapa Vocês podem Ficar aqui pegando Pegando quest Com a galera Esse cara quer carne Eu sei onde que achou carne Quando se mata Geralmente Depois de um tempo Vai aparecer esse vídeo E o jogo sair E a galera vai começar Não sabe nada Olha a data lá em cima Ó Ó Outubro 17 de outubro Tá Antes de começar A cagar pela boca E daqui a pouco Vai aparecer Uns homens verdes Né? Né? Olha como que A vegetação aparece Ó Achei legal Esse negócio Parece desenho animado Mesmo Galera Os homens verdes Eles são inimigos Os homens verdes São inimigos? É Você tá Você tá cheio de spoiler Né Sofia Você conta O que vai ter no jogo Antes da galera ver Né? Ó Tem deserto Tem o que? O que tem mais Filha? Tem deserto Tem Tem floresta Normal Tem selva Tem Bastante coisa Né? Pra explorar As quests Por exemplo Se eu pegar Um desses aqui Deve pedir Coco, né? Sempre erro Cara Ó Oito coconuts Antes vai pegar Com F Só pra vocês Saberem Até Sofia Conseguiu jogar Sozinha Então não é É tão difícil É tão difícil Não E no I Você coloca Uma máscara No I É inventário Né? Pra colocar Máscara Vamos colocar Máscara Do passarinho Galinha Ah galinha Desculpa Filha Ó Uma galinha Uma galinha Pessoa Galinha Pessoa E tem Um boneco Pessoa Que vocês já viram Isso E tem um porquinho Pessoa Né? Eu não vi O porquinho Tu viu? Tem uns tesouros Pra Que você acha Também Aqui Passeando Até agora Eu fiz algumas Quest Tipo esse aqui Do coconut De coco Né? E Só entreguei Pro cara E o cara Não me deu Mais nada Então Sei lá Cara É Tem que pegar O coco É Tamos com 7 Falta 1 Aqui ó Último Aí se a gente Fala com um desses Aqui Ela vai pedir Né? Oh Oh Desculpa É o Web Ah Esse aqui Quer 10 maçãs Eu não tenho 10 maçãs Sim Olha Tem o coco 10 cocos 8 8 Sim Só que A recompensa Não tem nada De recompensa Então Ó 8 cocos No descomplete quest Pronto Perfeito E aí Não tem mais nada Só fica com Perfeito Acho que Ainda não Fizeram O negócio De De subir De nível Alguma coisa Assim Oh Não Não Machuquei De boa Bom Os inimigos Temos esses aqui Os Ghouls 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 Eles são Cérebro 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 Fala de novo Cérebro Isso Aí ó O que que é isso aqui? Cérebro Cérebro O que que eles dão? Bro 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 Calma 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 Ah Mas eles não atacam? Atacam sim Ó Ataca aí Cara E tem um Que não é Que eu falei Né Pai Aquele que mata? Uhum Ele é muito difícil De matar Né Tu tentou matar ele? Não Ele que me matou Mas tu não fez nada Para se defender? É que eu não tinha visto ele Ah Quando eu cheguei Ele já tinha me mordido Nossa Mordendo a hora Então Vamos lá Coletar Dinheiro E daqui a pouco Vai ficar de noite Também E a iluminação De noite Ficou bem legal Nesse jogo Nossa Tô pegando tudo Aqui E se você morrer Eles pegam Seu dinheiro Dinheiro Tudo que tu tem Né Filho É Eles pegam tudo Né Cara Acho que esse jogo Vai ter um futuro Muito bom Eu sempre Gosto de Testar Os games Aí Esse gato Não tá no jogo Né Galera Só pra avisar E o mundo Não é 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 a mesma coisa Cada vez que você Morre Ou entra no jogo De novo Ele vai Gerando um Mundo Diferente Olha gatinho Ó Vamos esperar um pouquinho Escurecer pra caramba E depois vai ficar de noite Ó Ó Ó Pronto Ah Iluminação de noite É muito legal também É Só que eu Iluminação Do dia O que? Iluminação do dia É melhor Isso Pega Isso Aí E temos escudo Podemos barrar com o escudo Era muito legal O que eu descobri até agora Eu joguei uma Uma hora mais ou menos Aqui Tentando descobrir Terreno Eu percebi que Cada vez que você nasce Ó Como que vai assumindo Ó Ó Para não consumir Muita memória Da sua placa de vídeo Eu sei Ui Fim do mundo Mapa Parece muito grande A gente está no outro canto Né Espera aí Isso Vamos para o outro lado Do mapa Para ver o que está rolando É Esse Esse é o Ghoul Falta achar os Goblins É Que eles são Meio mais Malvados Né Eles ficam com aquele monstro Que mata Aquele monstro Que mata Ele é Gordo E os outros não É Ele usa o garfo Né Para matar Para te comer Ele é Fala oi Fala oi O gatinho Eu vi E as vezes você acha Os Goblins lutando com os Ghouls Cara Muito louco isso Esse barulho que a gente escutou Era um Deve ser um Goblin lutando com um Ghoul A gente está no cemitério Cara Eu não quero sair daqui Eu não quero sair daqui Velho E não dá para ver Isso do mapa Não dá O mapa não dá Só Sabe Desse quadradinho Vermelho É a gente Né Se não Se a gente não Se a gente fosse os monstros A gente não teria Não tem como ver Não tem radar Cara Está muito diferente Do que eu já joguei Cada vez que você entra Nesse jogo Em outro mundo Nossa Já visitei Muitos outros lugares Bem melhores Acho que está mudando Já Mas só está Taldando Deserto E cemitério Como está chegando No fim Do mundo Que acabou Né Nossa O mapa é grande Regi ande Ode E Onde Onde ae agora chegamos na floresta normal nossa achei que a gente fica no a gente ia ficar no deserto no cemitério o tempo todo opa aqui uma chave vai ficar de dia vai ficar de dia calma aí não sei se tem que ver depois tem algum cofre ó o que é aquilo mais uma chave não sei se ele vai ficar aqui assim no final subindo as paredes acho que não né não pode né não ela morre de você né ela te mordeu não não vamos estudar camuflagem por que camuflagem olha que que aquilo o que que é esse ei a gente nunca viu esse homem é um elfo oi elfo tudo bem cheez exalted gringos brain lembra que eu tinha falado daquele inimigo hum eu achei que ele era um elfo lembra hum é tu achou né aquilo é a goblin não é elfo por que até agora a gente não achou hein a gente tem que achar para mostrar para a galera os elfos matam matam os inimigos né ah você os ajuda então sim você tem que procurar bem também opa que que é isso aqui pois eu não achou town of fortuna fortuna que se chama essa cidade olha que legal cara muito bonito galera muito bonito é uma empresa independente que tá fazendo ele parece que as nuvens estão perto né a manicurete não parece elas estão perto oh que que é isso o que que esqueleto oh ele tem uma espada aqui pega peguei vamos defender esse esse senhor aqui vem cá vem cá vem cá vem cá palhaça o que velho o que é ele tem escudo olha ali olha ali o que que é o que é vem cá é que também que a 8 oito 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 o animals olha agora virou deserto a deserto village Entramos no deserto mesmo. Nossa, muito legal, cara. Eu achei o jogo. E até agora não encontramos os goblins. Nossa. Patrulha, né? Toma aí. Toma aí. Toma aí. E aí, seu magrinho aí. Magrinho, quer bater no cara soldado? Sai, magrinho. Vem cá, magrinho. Isso. Isso, magrinho. Oh! Esse escudo deve ser bom. O deles. Escudo deles? Será? Não sei, filho. O chapéu dele não dá pra pegar? Ah, que pena, né? Por que será que não dá pra pegar o chapéu? Não dá. Ai, caiu pelo cúmulo. Olha. Olha. Uma cidade inteira de... Esqueletos. Não era patrulha. Ele é eu. Será que vai atacar a gente? Não, né? Tchau, Esqueleto. Olha que interessante, hein, cara? Vamos sair daqui pra ver? O javali é perigoso, não lembra? Pra regenerar tudo, o escudo. Vamos matar o javali. Vem cá, javali. Ele não ataca, não? Olha como é que os personagens são bem feitos, velho. Os personagens e os animais. Oi, filho. Não, eu não quero falar com ele. O que ele fala? O que ele fala? É uma música conhecida. O que o foco diz? Ah, eu conheço. Conheço? Cara, eu não encontrei goblins e eu não tô satisfeito, não. Eu quero achar goblins. Os gráficos desse jogo são fantásticos. Só pra falar pra vocês, acho que ainda porque não tá finalizado, quando eu botei no ultra, começou a alagar um pouco. Começou a alagar um pouco, de tão bonito que ele é. Então, aqui, eu tô no raio, não tô no ultra. Eu peguei uma pedra na mão, sabia? Tô... Pra fazer o quê? Bater nas pessoas? Não. Hum. Eu peguei a pedra porque eu não sabia que a porta não ia abrir. Entendeu? Entendi. A porta abre? Não. Não. Daquela cidade? Primeira cidade? Não. Ah, não. Mas não é a mesma coisa, filha. Cada vez que tu começar um jogo novo, ele... Ele muda. Ah, tá. Se, pelo menos, pudesse ver o que tu tá falando no mapa, seria mais legal, não é? Olha o esqueleto gigante. Olha. E esse é menor. É? É, né? Esse aqui é o normal. Mas eles não atacam. Por que que eles estavam atacando naquela hora, hein? Porque tu tava batendo neles. É, porque eles estavam batendo no velhinho lá. Acho que eu bati neles. Vocês viram goblins por aqui, não? Não. O que que foi, Fifi? Nada. Vocês viram goblins aí? Não? Eu peguei matando isso aqui, todo daquele barril. Eu peguei o barril de maçã. Aí, 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 ó. O que te matou ali, ó. Os goblins. Achamos os goblins. Não. Foi os goblins que me mataram. É isso aqui. Ele me mordeu. Te mordeu? Olha os goblins. Achamos um goblin. Nada. Tentar matar a cigaudinha. Ele tá cheio. Ah, me matou. E na hora que ele mata, né, Fili? Ele sentou em ti? Não, ele... Ele me comeu. Me comeu. Ah, tá. Galera, é isso aí. Vou ficar por aqui. Se você gostou, quer ver mais? Não sei se tem muita coisa pra fazer nesse jogo, mas se tiver alguma atualização, alguma coisa nova, eu vou trazer pra vocês de novo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, conhecendo esse jogo bem legal, que vai ser bem, bem, bem interessante de fazer. E nunca cheguem perto daquele maior. É, nunca cheguem perto daquele maior. Senão ele come você. Ou fica camuflado agora? Tô camuflado aqui. É ele que consegue se abaixar? Acho que não. Eu não vi ele se abaixando, não. Não vi ele se abaixando. Vocês podem ver, ó. Já gerou outro mundo diferente do que a gente tava, né? Ó. Já tem... Já é outra história aqui. Ó. Cadê o Godinho? Vamos nos vingar. E aí? Tá atacando galinha, é? Ah, eles tão atacando o grandão. Ele tá comendo eles. Por que eles comem o grandão? Não, ele que tá comendo eles. Ué? Eles ficando loucos, um batendo no outro. O grandão escorregando aqui. Vamos matar ele. Tom. Qual o seu nome? Goblin King. É o rei dos goblins. Fica longe. Fica longe. Com esse garfo aí. Fica longe de mim. Não é o garfo, querido. É o garfo. O garfo aqui. Tá na mão dele, filho. Ah, é. Olha, querendo... Vai, vai. Vai comer outra coisa. Come pedra. Come sei lá. Que que ele... Nossa. A gente não... A gente não... Consegue sim. Ele não machuca. Só na frente. Deixa ele bater e atacar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma. 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 Tá jogando carne pra caramba no chão. Tá sujando tudo, cara. Deixa eu pegar. Nossa, que carne. Tem pessoas morrendo de fome. Você tá jogando carne no chão? Carne no chão? É? Rei dos goblins. Ih, nada. Peguei. Peguei. Por que tu não carrega ele? Você vai jogar ele no chão. Hein? Não consigo carrega ele. Se quiser... Ah! Ah! Sai! Ah! Matou a gente de novo, filha. É isso aí, galera. Mais uma vez. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Deixe nos favoritos. Deixe um comentário. Fala tchau, filha. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Abraço do sangue. Fique feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.